Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa vai me procurar? Vamos ver pessoal, se essa pessoa vai te procurar? É, traz a energia dessa pessoa pra cá, hein? Lembrando a vocês, consultas particulares, WhatsApp 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, em especialidade, amarrações amorosas. Bom, canal Enigma do Oriente, se inscreva, deixe o seu like, marque os seus amigos e venha fazer parte do nosso canal, pessoal. Bom, tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá pessoal? Isso aí é pra pessoas que não podem pagar uma consulta, né? Me pediram, aí eu resolvi fazer pra poder entender vocês aqui do canal Enigma do Oriente. Gratidão total a todos vocês. E vamos ver, gente, se essa pessoa aqui vai te procurar. Traz a energia dessa pessoa pra cá, e vamos descobrir se ela vai te procurar. Esse canal que mais cresce, canal Enigma do Oriente. Vamos ver se essa pessoa aqui vai te procurar. Deixe nos comentários a sua cidade, o seu estado, o seu país. Vamos ver se essa pessoa aqui vai te procurar. Bom, opção 3 é a pedrinha azul, opção 2 é a pedrinha marrom, e opção 1 é a pedrinha branca. Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais gostaria, a que você mais se identificar. Lembrando, pessoal, se você não conseguiu fazer a sua escolha aqui, dá uma pausa, porque eu vou dar continuidade, porque aqui os vídeos são curtos, porém objetivos. Vamos na opção número 1, a pedrinha branca, gente. Se essa pessoa vai te procurar. Qual o recado do universo? Ame-se primeiro. Seu respeito próprio a tornará mais romântica e atraente. Ou seja, em primeiro lugar, você tem que gostar de você, pra você atrair as coisas boas, tá? Vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Traz a energia dessa pessoa pra cá. E vamos juntos descobrir se essa pessoa vai te procurar. O canal, vocês já sabem, né, gente? É o Enigma do Oriente. E vamos ver aqui. Pra você que escolheu o número 1, se essa pessoa vai te procurar. Eu vejo que sim, gente. A pessoa vai te procurar, sim. É uma pessoa que realmente, ela quer ter um início com você. Essa pessoa sabe muito das suas qualidades, tá? Eu vejo essa pessoa querendo ter novos caminhos com você. Por quê? Porque essa pessoa sabe que você tem todas as qualidades que ela gosta. Que você é uma pessoa que se esforça, você é uma pessoa verdadeira, você é uma pessoa amável, você é uma pessoa confiante. E que dá pra confiar, né? Lógico. E vejo aqui o seguinte, olha só. Essa pessoa, ela está um pouco parada por falta de clareza. Ela sabe que tem que tomar uma decisão. Ela sabe que ela não pode perder essa oportunidade com você. só que ela quer agir com sabedoria. Ela não quer meter os pés pelas mãos. Essa pessoa é uma pessoa que ela está sofrendo. por isso que ela quer trazer uma mudança diferente de visão. Ela quer ver as coisas de outra forma. Pra ela poder chegar até você e dar o melhor que ela tem, tá? Vejo que essa pessoa tem muito sentimento por você. Essa pessoa, ela vai te mandar uma mensagem. Ela não consegue mais segurar isso. Você vai ter notícias dessa pessoa. E essa pessoa vai querer sim um recomeço com você ou um começo, tá, gente? Essa pessoa vai te procurar pra renovar as coisas. Ela está cheia de esperanças e está com muita alegria que vai conseguir este objetivo, tá? Vejo essa pessoa, o amor florescendo nela. Ela está se transformando, gente. Ela vai começar a se dedicar mais a você. Ela vai se dedicar mais a essa situação. Qual é a situação? A situação é que ela quer você. Então, ela vai fazer uma força pra poder realmente conquistar você, tá? Ela acredita em total possibilidade de ficar com você, de ter um relacionamento com você. Porque ela entende que você é uma pessoa pra casar, pra ter um relacionamento sério. Existe amor aqui já, gente. E essa pessoa, ela vai te propor algum tipo de relacionamento mais sério. Essa pessoa vai tentar sim ter uma harmonia com você, pra tentar trazer uma estabilidade pra vocês viverem bons momentos. Por mais difícil que pareça, essa pessoa aqui, ela quer você sim na vida dela. Só que ela é uma pessoa que ela precisa de segurança pra fazer as coisas, tá? Por isso que eu vejo que ela está um pouco parada, mas não é sinal que não gosta de você. Ela vai agir sim. Pode esperar que ela vai agir. Gente, pra quem nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa vai te dar uma oportunidade, essa amizade vai virar amor, tá? Só que é uma pessoa que só faz as coisas com muita certeza, como eu estou falando. E é uma pessoa um pouco mais devagar, ok? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos magias, feitiços e especialidade na área amorosa. Tem uma promoção que está no ar, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar a consulta. Opção 2, a pedrinha marrom, pessoal. Se essa pessoa vai te procurar. Vamos ver. Alma gêmea, gente. Sim, esta é sua alma gêmea. Olha isso, pessoal. Esta é sua alma gêmea. Você está pensando na sua alma gêmea. Vamos ver aqui. Qual o recado da espiritualidade? Se ela te procura ou não. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver, pessoal. Bom, para quem escolheu aqui a opção número 3, 2, desculpa, a opção número 2, já sabemos que esta pessoa, sim, é sua alma gêmea, tá? Para a maioria das pessoas, tá, pessoal? Esta pessoa vai te procurar? Sim, gente. Tem muito amor. Tem um pouquinho de dúvida, sim. Mas esta pessoa vai celebrar com você. Vejo que esta pessoa pode ter alguém na vida dela. Por isso, esta demora a um triângulo amoroso onde ela tem que fazer uma escolha, tá? Mas eu vejo que vocês realmente vão sair vencendo. Por quê? Esta pessoa, logo, o que ela sente por você só vem crescendo. Por isso que eu vejo ela optando por você aqui futuramente, tá? Eu vejo que esta pessoa aqui, gente, é uma pessoa que vai entrar firme para disputar você, seja com quem for. Ela vai tomar decisão, sim. Ela tá com força, ela tá com coragem para tomar decisão. E eu vejo ela te surpreendendo. Vocês iniciando um relacionamento com muita estabilidade. Ela está com uma outra pessoa, sim, porém só pensa em você. Os pensamentos dessa pessoa estão em você. E logo vocês vão estar celebrando, gente. Aqui existe o sentimento, essa pessoa não é falsa. Ela já planeja viver com você. Vocês vão ter momentos felizes, eu vejo isso. E ela, em alguma ocasião inesperada, vai fazer vocês se reaproximarem. Aonde, sim, essa pessoa vai ter certeza do que ela quer. Mais certeza ainda. Ela vai até você, vai chamar você para sentar e conversar, para esclarecer as coisas. E daí, sim, essa paixão vai realmente ficar mais forte. Eu vejo mais fogo aonde essa pessoa vai tomar a decisão que tanto você quer e ela também. Você traz força para a vida dessa pessoa. Essa pessoa tem muito tesão em você, gosta de estar em você e vem de momentos favoráveis para vocês realmente ficarem juntos, tá? Ou seja, essa pessoa aqui vai te procurar. não demora, tá, pessoal? Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548 Rio de Janeiro, Niterói, Brasil. Promoção no ar, gente. Aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta, ok? Opção 3, a pedrinha azul, gente. Se essa pessoa vai te procurar. Vamos ver? Libera o seu ex. Chegou a hora de limpar a sua energia. Olha isso. Vamos ver. Se a pessoa vai te procurar. Vamos lá. Mentaliza a pessoa aí, por favor, e vamos descobrir. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Pessoal, essa pessoa vai te procurar? Sim, sim. Essa pessoa ela vai agir até com muita inocência. Ela vai se jogar. Ela não vai perder a oportunidade entre vocês, tá? Veja que essa pessoa longe de você, essa pessoa não está bem. Essa pessoa está esperando a notícia sua. Ela está um pouco com nostalgia. Ela está totalmente parada sem saber o que faz. ela está adquirindo sabedoria. Ela está só vai se mover com segurança. Ela está isolada. Está sozinha. Você não sai da mente dessa pessoa. Muitas pessoas aqui estão fazendo algum tipo de feitiço, algum tipo de magia ou orações, tá? Você não sai da mente dessa pessoa. Essa pessoa tem muito apego a você, tem muito desejo, tá? Veja que essa pessoa aqui ela vai agir com rapidez. Ela vai querer sentar e conversar com você para te dar um início com mais clareza. Muitas pessoas aqui vão reiniciar alguma coisa, tá? Aqui eu posso falar para você o seguinte, essa pessoa já está estudando o relacionamento de vocês. A esperança que ela tem é de ter um relacionamento com você e superar qualquer obstáculo. Existe muita paixão, existe muito êxito. Mas aí você vai ter oportunidade de olhar para essa pessoa que fez alguma coisa errada errada com você e você vai decidir se libera essa pessoa para ela seguir a vida dela ou você aceita. Você que vai dar a carta, tá? Essa pessoa vai te procurar, vai olhar nos seus olhos e você que vai decidir se quer ou não essa pessoa. O universo está te dando essa oportunidade, tá? A pessoa está arrependida por alguma coisa que fez com você, tem apego, tem amor, tem desejo, mas aí é você que vai saber o que você vai fazer. Entendeu? Você vai ter a chance de decidir se libera essa pessoa ou se continua com essa pessoa. Este é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, gratidão.